Música Estamos de volta com a décima e última questão do nosso TD1 de revisão ENEM. Uma questão de química orgânica muito interessante, onde nós vamos revisar funções orgânicas, classificação dos carbonos primários, secundários, terciários, quaternários, hibridação do carbono, vamos revisar esterisomeria, quantidades de carbonos quirais. Então, uma questão que vale muito a pena. Vamos à leitura. O remédio conhecido como isordil é de uso contínuo para os pacientes que possuem algum tipo de doença coronariana. Esse medicamento tem seu uso relacionado a ataques cardíacos e é indicado no tratamento posterior ao infarto. Seu efeito ativo é derivado do nitrato de isossorbida, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Você tem aí a estrutura do composto nitrato de isossorbida, que nós vamos já analisar com calma. A respeito da estrutura de tal substância, são realizadas as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Nessa substância, é possível encontrar a função orgânica amina. Vamos lá, meus amigos. Vamos aproveitar e mostrar quais as funções orgânicas presentes nesse nitrato de isossorbida. Primeiro, nós temos um C dupla O, qual é essa função? Éster. Muito bem. Tenha muito cuidado que alguns alunos iniciantes confundem um éster com uma cetona e um éter. C dupla O, cetona, oxigênio dentro de carbonos, um éter. Isso não existe. Não existe uma cetona colada num éter. Uma cetona colada num éter nem é cetona nem é éter. É um éter. Temos outro éter aqui. C dupla O, outro éter. Nós temos até a função éter também. Aqui um oxigênio dentro de carbonos. Isso é um éter. Um éter cíclico. Ok? Que se costuma chamar também de epóxido. E aqui, ó, nós temos um grupo que é o grupo nitrato. Por isso que esse nome, o nome do composto, é nitrato de isossorbida. Que nós temos aqui o grupo nitrato. Daqui a pouco eu vou fazer um aprofundamentozinho pra mostrar qual é a função orgânica desse grupo nitrato. Mas com isso, pessoal, já dá pra gente perceber claramente que o item 1 é falso. Não tem a função amina aí. Ora, você lembra muito bem o que são as aminas. Existe a amina primária, como essa aqui, ó. Que o nitrogênio tá ligado em um único grupo, que pode ser alquila ou arila. Nós temos uma amina secundária, que o nitrogênio tá ligado a dois grupos orgânicos. E temos uma amina terciária, que o nitrogênio tá ligado a três grupos orgânicos. Então, nós não temos a função amina ali. Nem uma amina primária, nem uma secundária, nem uma terciária. Nós temos o grupo nitrato. Primeiro item falso. Ok. Mas agora vamos aprofundar. Eu vou mostrar pra você que isso aqui é uma função orgânica chamada esternítrico. Alexandre, nunca ouvi falar esternítrico. Isso mesmo, não se preocupe. 99,9999% dos alunos nunca terão ouvido falar num esternítrico, num ester sulfúrico, num ester fosfórico, que são esteres orgânicos, originados a partir da reação de um álcool com um ácido inorgânico. O ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido nítrico. Então, como é a estrutura do ácido nítrico, que é o HNO3? A estrutura do ácido nítrico é assim, HON, dupla O, e uma ligação coordenada com o outro oxigênio. Veja, isso é uma ligação coordenada. Esse par de elétrons pertence ao nitrogênio. Mas hoje em dia não precisa mais representar a setinha. Ok. Isso é o ácido nítrico. O que é um ester nítrico, Alexandre? Esse hidrogênio aqui, ó, vai ser substituído por um radical orgânico. Ou um radical alquila, ou arila. E por que esse nome é ester? Veja, ó, o que é um ester? C dupla O, O carbono. Aqui é N dupla O, O carbono. Então ele lembra um ester. É um ester nítrico, do mesmo jeito que tem o éster. Veja que o hidrogênio do ácido nítrico foi substituído por um grupo alquila. Eu posso pegar o ácido fosfórico, o H3PO4, e substituir um hidrogênio por um grupo alquila. É um éster fosfórico. Eu posso substituir o outro hidrogênio por um grupo alquila. O outro hidrogênio por um grupo alquila. Porque ele tem três hidrogênios ionizáveis. Então eu vou ter três tipos de ésteres fosfóricos até. Ok? Um éster sufúrico, do mesmo jeito. Um hidrogênio pode ser substituído por um grupo alquila. Então isso é o éster nítrico, N dupla O, O, R. O grupo é o grupo nitrato, que deu o nome do composto nitrato de isossorbida. Mas a função orgânica é éster nítrico. Esse composto só tem dois ésteres, viu? Porque isso aqui não é um éster, é um éster nítrico. O cara tem que deixar muito claro que isso é um éster nítrico. E dificilmente ele faz referência a esse éster nítrico, porque pouquíssimas pessoas conhecem essa função orgânica éster nítrico. Então o primeiro item, claramente falso. Não temos a função amina. Aí, beleza. Há quatro átomos de carbonos quirais em sua estrutura. Lembra o que é um carbono quiral? Muitas vezes chamaram no ensino médio de carbono assimétrico. Também chamaram de carbono estereogênico tetraédrico, que é um dos nomes mais adequados para ele. Carbono estereogênico tetraédrico. O carbono quiral é o carbono que tem quatro grupos ligantes diferentes. Um carbono quiral não pode ter dupla nem tripla, porque ele tem que ter quatro ligantes diferentes. Um carbono com dupla só tem três ligantes. Um carbono com tripla só tem dois ligantes. Então, para você procurar carbonos quirais, nem olhe para carbono com dupla ou tripla ligação, porque ele não pode ser um carbono quiral. Então, esse carbono aqui não é quiral porque tem três hidrogênios. Isso aqui tem dupla. Esses carbonos aqui todos têm dupla. Não pode ser um carbono quiral. Nem esse. Agora, esse carbono aqui é quiral. Por que que esse carbono é quiral? Vamos ver os quatro ligantes diferentes. Um oxigênio, esse grupo de baixo, o grupo de cima. E cadê o outro, Alexandre? Eu só estou vendo três. Nunca esqueça que o carbono tem que ter quatro ligações diferentes. O outro é o hidrogênio. Ok? Está faltando um hidrogênio ali. Então, ele tem quatro ligantes diferentes. Pode olhar para ele. CH₂O, esse carbono, oxigênio, hidrogênio. Aqui outro. Olha se ele tem quatro ligantes diferentes. Oxigênio, esse carbono, esse hidrogênio, esse carbono. Esse daqui também. Pode conferir. Oxigênio, hidrogênio, esse lado esquerdo, esse lado de baixo. Esse daqui também. Alexandre, esse daí também sim. Ele tem CH₂ aqui, ele tem esse carbono, ele tem esse grupo nitrato. E cadê o outro? Vou até colocar com a cunha tracejada. É o hidrogênio. Então, esses quatro carbonos aí são carbonos quirais. São centros estereogênicos tetraétricos. Até ficou fácil. Porque ele já identificou os centros quirais. Geralmente, ele identifica o centro quiral com essas cunhas. Ou tracejada, ou cunha cheia. Cunha cheia significa que aquele grupo está para fora do plano do papel. Cunha tracejada significa que aquele grupo está para dentro do plano do papel. Então, como ele identificou as cunhas, ficou fácil saber quantos carbonos quirais esse composto tem. Ele tem quatro carbonos quirais. Portanto, o item 2 é verdadeiro. Ok? Item 3. Dentre outras funções oxigenadas, uma das encontradas é a função cetona. Falso, eu deixei claro. Não tem função cetona aí. Tem função éster. Ok? Cetona nós não temos. Item 4. Até agora, só o item 2 é verdadeiro. O composto apresenta dois grupos funcionais ésteres. Corretíssimo. Ele tem dois ésteres. Esse terceiro aqui não é um éster. É um éster nítrico. Tenho que deixar bem claro que é um éster nítrico. Só tem dois ésteres aí. Que é o éster tradicional, C dupla, O. O outro é um éster nítrico, que é uma outra função completamente diferente de éster. Ok? Mas que faz uma referência em sua estrutura, por isso recebe o nome de éster nítrico. Cinco. Item 4 é verdadeiro. Último item. Há um único átomo de carbono hibridizado em sp2, que também é carbono terciário. Primeiro, vamos identificar cada carbono desse como sendo primário, secundário ou terciário. Com muita calma. E geralmente isso é pedido em questões. Às vezes até pede. Ah, esse composto tem três carbonos primários, sete secundários, quatro terciários, um quaternário. Aí tem que ter muito cuidado para não errar. Esse carbono é primário, porque ele só está ligado a um átomo de carbono. Esse carbono também é primário, porque só está ligado a um átomo de carbono. Oxigênio e oxigênio não contam. Esse daqui é um carbono secundário, porque só está ligado a dois carbonos. Tá certo? Oxigênio não conta. Esse é secundário, 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 secundário. Porque só está ligado a dois átomos de carbono. Hidrogênio não conta, oxigênio não conta. Esse aqui é terciário, porque está ligado a um, dois, três átomos de carbono. Esse é primário, porque só está ligado a um átomo de carbono. Os outros dois são oxigênio, não conta. Vamos continuar, para o lado de lá. Esse carbono aqui é primário, só está ligado a um átomo de carbono, oxigênio não conta. Esse aqui está ligado a dois, ele é secundário. Tá certo? Esse aqui está ligado a um, dois, ele é secundário. Oxigênio não conta, hidrogênio não conta. Esse aqui só está ligado a um, dois. Oxigênio e hidrogênio não contam, é secundário. Esse aqui é primário, porque oxigênio não conta, só está ligado àquele carbono. E esse carbono aqui é secundário, porque está ligado a um carbono, dois. Oxigênio não conta, hidrogênio não conta. Ok? Pronto, mostramos aí que se cada carbono é primário, secundário ou terciário. Só tem um carbono terciário, que é aquele ali. O resto tudo é primário ou é secundário. E qual é a hibridação desse carbono terciário? Ó, ele tem uma dupla e duas simples. Ele é SP2. Ok? O que faz o item ser verdadeiro. Porque ele diz que esse composto é o único carbono hibridizado SP2, que também é terciário. Terciário só tem um. E ele é exatamente SP2. É verdade. É lógico que tem vários carbonos. SP2 aí, ó. Esse é SP2, porque tem uma dupla e duas simples. O hidrogênio não está sendo mostrado. SP2, 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 SP2. SP2, porque tem uma dupla e duas simples. SP3, SP2, uma dupla e duas simples. SP3, só tem ligações simples. SP3, só tem ligações simples. SP3, só tem ligações simples. SP3, 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 né? Só tem ligações simples. Então, só tem vários carbonos SP2. Mas só tem um carbono TSEAR. E esse carbono TSEAR é exatamente SP2. Ok? Então, muito cuidado, né? Ó, esse carbono aqui, ele é primário, é. Porque só está ligado a esse carbono. O oxigênio e oxigênio não contam. Esse aqui é secundário, é, porque oxigênio não conta. Hidrogênio não conta. Então, só está ligado a dois carbonos. Esse aqui, secundário, é, ó. Porque está ligado a um carbono, dois. Oxigênio e hidrogênio não contam. Esse daqui, secundário, é, ó. Porque está ligado a um, dois. Oxigênio e hidrogênio não contam. E esse aqui, que é primário? Esse aqui não conta o que é oxigênio. Ele tem dois hidrogênios, não conta. Só está ligado a esse carbono. Então, tem que ter muito cuidado nessa classificação. Pessoal, só são corretos 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Nós vamos marcar o item B de bola. Que questão maravilhosa. Uma função pouco conhecida, esta é nítrico. Revisando funções orgânicas. Revisando a hibridação do carbono. Classificação do carbono em primários, secundários, terciários. Carbonos quirais, que são os carbonos que têm 4 ligantes diferentes. Terminamos as nossas 10 questões do nosso TD1 de revisão para o Enem. Valeu a pena. Veja o que nós já aprendemos. O nosso primeiro TD. Foi o nosso primeiro passo. Nós temos ainda muitos outros passos para dar. Eu espero que você esteja comigo. Vamos aprender muita coisa junto. E a gente se vê. Até a próxima.